Me convidaram pra uma festa muito louca Bebida à vontade, mulher com pouca roupa Mas amanhã você tem que trabalhar Como é que eu vou fazer pra me comportar? Essa semana eu já saí umas três vezes Quanto mais bebo, mais aumenta minha sede Minhas desculpas quase já não tem mais cola Mulher desconfiada já quer me mandar embora Mas a carne é fraca, sabe? Eu não resisto Onde tem mulherada e bebida eu agito Pedro Henrique e Rafael, a balada é outro nível E não poder curtir é tipo missão impossível Vou beber só uns golinho Eu vou me comportar, já tô bem legalzinho Deixa o povo comentar Vou ficar só no selinho Eu vou me segurar Eu não podia nem virar a noite E daí? Hoje eu não quero nem emprestar Ai, 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 ai Pro Mina, viu? O que eu vou fazer, rapaz? Vocês eu não sei, mas a gente tá chegando por todo, rapaz Segura, Pedro Henrique e Rafael Me convidaram pra uma festa muito louca Bebida à vontade, moleque com pouca roupa Mas amanhã acordo cedo, tenho que trabalhar Como é que eu vou fazer pra me comportar? Essa semana eu já saí umas três vezes Quanto mais bebo, mais aumenta a minha sede Minhas desculpas quase já não tem mais bola Mulher desconfiada já quer me mandar embora Mas a cara é fraca, sabe? Eu não resisto Onde tem mulherada e bebida eu agito Bruninho e Davi, a balada é outro nível E não poder curtir é tipo missão impossível Vou beber só uns galinho Eu vou me comportar, já tô bem legalzinho Deixa o povo comentar Vou ficar só no selinho Eu vou me segurar Eu não podia nem virar a noite Onde eu fico, rapaz? Vou beber só uns galinho Eu vou me comportar, já tô bem legalzinho Ou não, né rapaz? Vou ficar só no selinho Eu vou me segurar Hoje a noite é uma criança E daí? Hoje eu não quero nem prestar E daí? Hoje eu não quero nem prestar